Bom, meu irmão, Radácio, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, com quem eu falo? Fala com o Reinaldo, rapaz, do Icaraí. Reinaldo do Icaraí, torcedor do Leão. É, o... Nascido aqui no programa. O programa é fantástico, a minha mulher ligou pra avisar que o programa tava passando, o meu filho ligou pra avisar que o programa tava passando. Obrigado. A audiência total, viu, Radácio? Obrigado, Reinaldo. Quer fazer alguma pergunta aqui pro Centuriões? Não, eu quero fazer duas indagações pro Caio, que é um cara, um cara imparcial que eu admiro aí na imprensa. Tá legal, Caio? Apesar de ser jovem, é um cara que conhece bastante. Valeu, obrigado. Viu, Caio? Primeiro, eu concordo com o Radácio que a Copa do Brasil dá muito mais moral pra entrar mais respeitado na terceira divisão, divisão, exatamente, do que o campeonato cearense. Certeza. Pode ganhar muito dinheiro e entrar com moral na terceira divisão. Agora, com relação ao contrato do Guto, tá certo? Que é pra finalizar a minha segunda ação, que está no Fortaleza há mais de 10 anos, desde Faldinha, tá certo? Eu acho que tá faltando ética. No mínimo, um mau caratismo aí, a gente comentar sobre isso. Mas vamos deixar pra lá. Eu acho que o Guto, ele, o contrato foi até o final de março, ele jogou regular na Copa do Brasil. E no campeonato cearense, mesmo que ele tivesse jogado alguns jogos de regular, três jogos ou quatro jogos, ele não sairia do quadrangular final, estaria na final. Não, eu acho que ele sairia, porque por cada jogo são três pontos. ...irregular, porque o Vitor, conforme a lei, tem que estar de acordo com o contrato. E não acerteceu com o Reira, que o Ceará cairia pra segunda divisão do campeonato cearense, e a empresa passa pra mão por cima. Tá legal, meu irmão? Um abraço. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela tua participação. Caio, quer considerar? Eu já escutei a respeito da opinião dele, mas já escutei também de jurista, que não tem nada a ver com essa história do Vista. Ele tinha o Vista de temporada, não precisa ter a duração do contrato, e ele poderia jogar. Isso aí eu fui perguntar pra muita gente. Mas como a gente falou, pra gente, o que vale é o Bito. Segundo, o do Jú, por exemplo, o do Guto. O Guto, ele tava mesmo no contrato, só que foi feito o aditivo, que tornou o contrato, não foi feito, terminou o contrato, se fez outro. Se fez um aditivo ao contrato anterior, que tornou o contrato seguinte em 6 anos, o que é proibido pela Lei Pelé. O contrato só pode ter até 5 anos. E a CBF reconhece o erro. É, porque eu acho que não foi... Entendeu? Não tem essa. A CBF reconhece. A CBF basicamente falou, olha, eu não deveria ter registrado esse contrato, mas registrei, Fortaleza não tem nada a ver com isso. Era pra eu ter devolvido, o contrato era pra ter voltado, sido redigido, mas depois ia ser feito. E, volto a dizer, a jurisprudência é exatamente a mesma. Não, não é a mesma, porque são dois casos completamente diferentes. O que você tá alegando é que da mesma forma que a CBF validou um, ela validou o outro. O outro, exatamente. Se a entidade que rege o futebol... Todo mundo sabe, inclusive, que pela CBF e pela FIPA, você é proibido de protestar qualquer resultado de futebol na justiça comum. Você tem que procurar a justiça desportiva. Então, se a entidade que rege o futebol, no Brasil, é a CBF, com a Federação Brasileira de Futebol, legitimou um contrato, legitimou o outro, fim de papo. E outra, a história do Guto, o Fortaleza sairia sim do G4, porque cada jogo que você joga, supostamente irregular, são três pontos. Se ele jogou, sei lá, quatro, cinco jogos, ele sairia do G4, certeza. Com certeza, mas é só pra deixar claro, os dois são legítimos. Coloca aqui, vamos terminar de entregar a campanha Sangue Corintiano, tá? A maior campanha de doações de sangue do Brasil, feita por um clube de futebol, por qualquer entidade esportiva. Só perde pra campanha feita pelos bombeiros em São Paulo. Mesmo assim, aqui o Caio vai dar os números. Coloca aqui as imagens, tem trilha, Caio? Tem trilha, tem um lindo ganho. Coloca aqui, o pessoal que participou da campanha. Basta aqui um pouquinho a trilha, a gente já pode ir comentando. Caio, aqui são as imagens, trilhazinha do Corinthians. Pode deixar a trilhazinha, de leve, isso. Trilha acompanhando. Afinal, isso aí é uma música que... Até ontem eu tava vendo na... As brasileiras, né? O filho da patroa ali nas brasileiras só dorme ouvindo o hino do Corinthians. Fernando Radarjo doas sangue. Então não tem brincadeira, Fernando Radarjo passando aí. Caio, quais são os números finais da campanha? É, o número final, o balanço final da nona edição da campanha Sangue, Corintiano, Fortaleza e região, né? O do Bispo. Foram 209 comparecimentos. 133 doações. 209 comparecimentos, 133 doações. Lembrando que muita gente que compareceu não pôde doação e fez a história da medula, né? O do Bispo vai fazer a doação e vai saber se... Olha, o Caio Costa na tela. Daqui a pouco tem Sibeli também. Aí já apareceu a Sibelinha aí? Ainda não. No vídeo? Sibeli, nossa câmera, pra quem não conhece que a gente fala muito, ela vai aparecer aí no vídeo também. Ela tava doando. E a gente tem até um corintiano que foi lá doar. Se não tem a foto dele doando, ele trouxe aqui pra gente. O Gerson, vem pra cá, Gerson. Que você aparece aqui depois. Quer vir, não? Só se for agora. Vem pra cá. Então, é só pra ele aparecer mesmo aqui, com a camisa do Timão. Vem aqui assistir o programa ao vivo. Calma, Gerson. A gente tá ainda mostrando aqui que eu prometi que eu ia mostrar a todo mundo que foi doar sangue ali no sábado. Que a gente ia tirar as fotos e ia mostrar um por um. Então, estão todos aí corintianos mostrando que dão sangue mesmo pelo Corinthians. A gente ajuda os outros torcedores. E nem todo mundo aí é corintiano. Deixar o registro. Que essa daqui mesmo é... Não, tinha uma palmeirense. Essa é corintiana. Tinha palmeirense. Flamenguista. São Paulino. São Paulino. Torcedor do Fortaleza, do Ceará. Torcedor do Fluminense também. Fui ar do ar. Rapaz, essa camisa do Barcelona. Do Barcelona. Primeiramente boa noite a todos também, né? E esse aqui é o Gerson. Foi lá doar também, Gerson? Não, Gilson Mendes. Gilson. Gilson Mendes. Gilson. O importante é ser corintiano. O importante é ser corintiano, ajudar a causa corintiana e eu tenho que... E ajudar as pessoas, né? Porque a doação de sangue... Exatamente. E ajudar as pessoas que mais precisam. Até porque no momento, quando a gente estava doando, o pessoal lá do Emocentro ficou muito preocupado devido à falta de estoque da Semana Santa e tal. Coloca a foto dele aqui do ano. Coloca a foto dele. Coloca aqui, ó, você, Gilson. Obrigado, viu? Coloca... Bota na tela para o pessoal ver. Bota lá. Gilson estava lá mesmo com a camisa do Timão do ano. E na quarta-feira encontrei o Gilson também à noite. Ele tinha acabado de doar, né, Gilson? E ele foi lá na Fiel Torcida. Também fui assistir o jogo lá. Exatamente. E daqui a pouco vocês vão saber o que aconteceu. Vamos lá ver os gols da Copa do Brasil, né? Porque a gente já está... Vamos fazer o seguinte, Luquinha. Então, obrigado aí para todo mundo aí que doou sangue, que participou dessa campanha. Continuem doando. Vai ter um desafio. Centuriões versus do rugby versus cangaceiros do futebol americano, do FA. Para ver quem... Vocês vão ter que fazer uma campanha de sangue juntos. Já estou intimando vocês. Senão nunca mais vão ter espaço aqui no Esporte União. Tá justo. Nunca mais. E vocês vão fazer um desafio. O Centuriões... Está feito, né, Caio? Está feito. Centuriões contra os cangaceiros, viu, Diego Lima? Vê quem vai arrumar mais doadores de sangue. E é para bater a torcida do Corinthians. Tem que ser de 200 para cima. Uma semana de campanha. A gente vai organizar isso. Ó, tem telespectador na linha. Espera um segundinho. Bota os gols da Copa do Brasil já, Luquinha. Vai direto no comercial. A Ponte venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1. Wendell e Renato Cajá fizeram os gols da Macaca. E Marcão descontou para o Dragão. Da decisão por pênaltis, melhor para a Ponte, que venceu por 4 a 3 e ficou com a vaga. O Vitória bateu o ABC de virada e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. O time Potiguar abriu 2 a 0 com gols de Washington e Raul. Mas o rubro-negro baiano conseguiu a virada com 3 gols do artilheiro do Brasil, Neto Baiano, que marcou os 3 no segundo tempo. O Ceará cedeu o empate no finalzinho e está fora da Copa do Brasil. Rogerinho fez vovô 1 a 0, mas já nos acréscimos, Douglas Tanque empatou para o Paraná, que ficou com a vaga. O Cruzeiro goleou a Chapecoense e segue na Copa do Brasil. Fabinho fez Chapecoense 1 a 0, mas a Raposa virou um gol de Thiago Carvalho, Wellington Paulista, Anselmo Ramon e mais um de Wellington Paulista, fechando a fatura em 4 a 1. O Leão perdeu para o Náutico de virada, mas segue vivo na Copa do Brasil. Jailson fez Fortaleza 1 a 0. Marlon e Léo Santos viraram o jogo para o Timbu, mas como o Fortaleza venceu o jogo de ida por 4 a 0, pega o Grêmio na próxima fase. O Bahia não dançou no aposar, goleou o remo e se classificou para a próxima fase. Lulinha, Rafael Donato, Júnior e Wanda fizeram os gols da goleada Tricolor por 4 a 0 em cima do Leão do Norte. Tricolor